Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. E esse é mais um vídeo do nosso canal. Gente, como vocês já sabem, antes de começar o vídeo, já deixa o like pra ajudar a gente. Ajuda muito mesmo, então não esquece de deixar o like, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e chama a galera pra se inscrever pra nossa família crescer ainda mais. E siga a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, principalmente no Instagram, que é onde a gente interage mais, ok? Rola umas lives, umas fotos legais, então segue lá. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que até pouco tempo atrás atrapalhava muito a minha vida. Não vou dizer assim que tá 100%, né? Mas já melhorou muito, que é o lance da baixa autoestima. Bom, esse é um assunto meio delicado pra ser tratado, né? Só que é mais comum do que a gente pensa. Então nós resolvemos dividir com vocês como foi pra gente passar por isso e como fizemos para superar. Ou no meu caso, como eu estou fazendo pra superar, porque no caso eu ainda tô aí no processo do lance da superação. Mas a gente tá indo, hein? O meu problema, como eu disse, começou na infância. Eu sofria muito bullying, era um bullying gratuito. Só porque eu era o CDF da sala e eu andava sozinho. Porque como eu era o gongado da escola, ninguém queria andar comigo. Então dentro da escola eu não tinha amigo nenhum. Isso nunca prejudicou a minha vida escolar. Eu sempre fui um aluno que tirava notas boas, né? Eu era, enfim, o CDF. Porém eu comecei a ter distúrbio alimentar. Eu descontava toda a minha frustração na comida. Pra tirar o foco daqueles problemas que eu tava enfrentando. Só que eu engordei muito. E aí foi mais um motivo pra eu sofrer mais bullying. Foi nesse exato momento que a minha autoestima, ela desfencou. Sério, eu me olhava assim no espelho e eu me detestava. Eu usava roupas assim bem maiores, roupas que iam até o joelho pra poder disfarçar o peso que eu tinha. Daí veio a bulimia, como eu contei pra vocês no outro vídeo. Por conta da minha ansiedade, eu comia, comia, comia. Pra poder não focar realmente naquilo que tava acontecendo na escola. Só que eu não queria engordar muito. Por quê? Se eu engordasse mais, mais bullying eu iria sofrer. Pior, iria ficar a situação. Por isso eu praticava bulimia. Aí você deve estar se perguntando. Tá, mas ele não contava pros pais? Sim, eu contava pros meus pais. E eles faziam de tudo que tivesse alcance deles pra poder me ajudar. E pra me distrair e também pra tentar melhorar a minha condição de saúde, a minha mãe me colocou em aula de natação, de tênis, de violino. Tadinha, a minha mãe ela ia tanto na escola pra conversar com as orientadoras, né, pra falar sobre o que tava acontecendo. Só que não adiantava de nada, porque as pessoas que faziam bullying voltavam a fazer do mesmo jeito. Até que eu botei na minha cabeça que, pra que a minha autoestima melhorasse, eu precisaria ter o corpo perfeito. Então, eu comecei na minha adolescência a fazer exercícios, academia, musculação, tudo pra que eu pudesse ter esse corpo perfeito. E nesse processo de melhorar a autoestima, eu pensei assim, eu prometi pra mim, né, você não tem que se importar com o que as pessoas falam de você, pensam sobre você, sobre o teu corpo ou sobre o teu comportamento. Seja você. Beleza? Fiz isso. Então, o meu comportamento e a minha postura no colégio começou a mudar. Eu tava realmente não ligando pras pessoas. Até arranjei colegas, começaram a andar comigo. Já não andava mais sozinho. Então, me ajudou muito, muito a melhorar a minha autoestima. Mas eu confesso pra vocês que até um tempo atrás, né, até pouco tempo atrás, eu tinha essa ideia errada que pra eu ser aceito, eu tinha que ter um corpo bonito. Eu tinha que me vestir bem. Ou seja, né, padrões. Maldito padrão estabelecido pela sociedade. Tem que ser bonito, tem que ser alto, tem que ter barba, tem que ser sarado, tem que ter estilo. E tipo, não, você só precisa ser você mesmo. Se uma pessoa não aceita você como você é, não é você que tem o problema. É a pessoa que é uma babaca. Então, ela não serve pra ser sua amiga, sua namorada, não serve pra nada. Sim, e eu me preocupava com o que as pessoas iam pensar de mim. Pra vocês terem noção, eu segurava as minhas gargalhadas, né, as minhas risadas, essas que vocês comentam tanto que vocês amam, eu segurava em público com medo do que as pessoas iriam pensar. É estranha, que risada alta. Sim, eu pensava isso. E quando você se desprende disso, gente, é libertador demais. Porque, na verdade, existem pessoas que me amam da forma que eu sou. Então, pra que que eu vou mudar pra tentar agradar uma pessoa que não vai agregar em nada na minha vida? É foda esse problema de idealizar um padrão. Porque a gente sempre acaba idealizando, né, um ser humano perfeito dentro da nossa cabeça. Com uma vida perfeita, com um corpo perfeito, com um rosto perfeito. Só que a gente precisa entender que nada nessa vida é perfeito. Só olha de gaga. Não, tô brincando, mas sério. A gente precisa se aceitar como a gente é, cara. A gente tem defeitos, a gente vai errar, a gente vai fazer muita merda nessa vida. Mas a gente tá aí pra isso, pra aprender com os nossos erros. Eu tive muito problema com a minha autoestima. Eu sempre fui e ainda sou muito inseguro. E é uma coisa que veio lá da minha infância também. Só que eu não desenvolvi isso na minha infância. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas quando eu fiz terapia, o meu psicólogo disse que, mesmo eu achando que não, essas coisas que eu sofri lá na infância afetaram sim a minha personalidade depois de adulto. Na minha cabeça, eu tinha superado sim tudo que tinha passado. Só que na terapia eu descobri que, na verdade, isso é um processo. E que pode levar a vida inteira. E eu acho que até uma dica interessante pras pessoas que querem se conhecer ainda mais é fazendo terapia. É uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida. Todos deveriam fazer. Sim. Há uns anos atrás, eu era uma pessoa muito depressiva. E pouca gente sabe disso. Na verdade, só o Lu e os amigos mais próximos. Nem a minha família sabe disso. Eles estão descobrindo agora junto com vocês. Eu, literalmente, me odiava. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tinha crise, às vezes, me batia uma raiva grande. Eu chegava a me bater, puxava cabelo, dava soco, me arranhava. Porque eu pensava que eu só ia conseguir me acalmar se eu sentisse dor. O meu lance não era só me achar feio ou isso. Era uma coisa mais profunda, sabe? Era ódio mesmo. Era uma mistura de sentimentos ruins, sabe? Que fazia eu ser uma pessoa bem depressiva. Eu só conseguia pensar que eu era um erro, que eu não deveria ter nascido, que eu não fazia nada certo. E mesmo o Lu me dando todo o apoio, nada conseguia tirar isso da minha cabeça. Eu chorava quase todos os dias, do nada, assim. Eu podia estar com os meus amigos, rindo, fazendo palhaçada. Do nada, batia uma tristeza, já vinha a vontade de chorar. E daí, eu chegava em casa, chorava um monte, desabafava com o Lu. Era sempre assim. E aí, quando eu vi que eu não estava suportando mais isso, foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí, eu pude me conhecer melhor. Ele me ajudou, eu contei toda a minha vida pra ele. E eu consegui enxergar algumas coisas da minha vida de uma forma diferente. Mas eu não melhorei 100%. A minha autoestima continuava zero. E até pouco tempo atrás, eu ainda tinha essas crises de choro, essas mudanças de humor repentina. Até que, a gente criou um canal. E eu não esperava que isso ia me ajudar tanto. Hoje, eu sou uma pessoa muito diferente, graças a vocês. Claro que graças ao Lu também, aos meus amigos, a minha psicóloga, que me deram todo o apoio. Mas, sei lá, é diferente quando vem de fora, sabe? Os comentários de vocês, as mensagens que vocês mandam pra gente. Todo esse amor me fez mudar. Fez eu me enxergar de uma outra forma. Eu não sei se um dia eu vou estar 100% seguro ou com a minha autoestima show. Mas é que nem eu disse, é um processo, né? Mas vocês, meus filhotinhos, me ajudaram demais. E é por isso que eu serei sempre muito grato por tudo. E eu fico feliz demais de saber que a gente alegra a vida de vocês por alguns minutos, nas terças e quintas. E eu quero muito que vocês saibam que vocês alegram a nossa vida todos os dias. Ai, com certeza, filhotes, a gente precisa se aceitar como a gente é. Ficar imaginando um ser perfeito é furada. Porque existem pessoas que nos amam da forma que a gente é. E isso é o que realmente importa. Porque você é especial pra muita gente. E agora pra nós, porque vocês são nossos filhos. Então a gente quer ver vocês felizes. Combinado? Então por isso é isso, filhotes! Espero que a gente, de alguma forma, tenha ajudado vocês com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da nossa vida. Não esquece, por favor, de deixar o like. De se inscrever no canal, se você ainda for inscrito. E de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão lá no comecinho do vídeo. E de comentar aqui embaixo. Falar das experiências de vocês na escola. Se vocês sofreram coisas parecidas. Como é a vida de vocês. Pode comentar tudo aí, que a gente vai adorar saber. A gente vai ler todos. A gente lê um por um. A gente chura. A gente ama muito vocês, filhotes! Muito obrigado por tudo. Um beijo. Até terça-feira que vem com vídeo novo às 18 horas. Tchau! Tchau!